A CIDADE NO BRASIL Se o trânsito está deixando a vida sem graça, Vila tem a solução. O que você ama em Porto Alegre? As nossas ruas arborizadas, as praças, as calçadas? Ou você gosta do tamanho da cidade? Nem pequena, nem grande, fácil de se deslocar. Mas se as ruas arborizadas estão lotadas de carros e quase não conseguimos nos mover, a beleza continua lá, mas a gente nem nota. Se as praças, calçadas, estão mal cuidadas e sujas, se os idosos e as pessoas com deficiências têm dificuldades de se locomover, os passeios antes alegres agora ficaram tristes. E aquilo que antes era razão para você amar, deixa então de ser. A CIDADE existe para as pessoas, para que elas vivam de forma confortável e sejam felizes. A CIDADE precisa se adaptar às pessoas e não o contrário. Por isso, precisa de um prefeito com projeto de verdade, com planejamento onde o bem-estar da população seja prioridade. O projeto do Vila para o transporte, para o trânsito, faz parte de um plano maior, que está em sintonia com as políticas sociais do governo do Estado e do governo federal. Meu nome é Cláudia Guterres, tenho 28 anos e sou usuária do transporte coletivo em Porto Alegre. Trabalho das 8 da manhã às 18. Para ir, eu uso dois ônibus. E na volta é aquele esquema, né? Pegar o ônibus lotado, sempre em pé, venho mais ou menos uma hora para estiver em casa. Meu nome é Jair Tavares, vou todos os dias trabalhar de bicicleta. Eu gostaria de morar na cidade e que eu respeitasse mais os ciclistas. Eu tenho que se cuidar, né? Se tivesse ciclovias, o pessoal também ia respeitar mais, né? Para ir de manhã, eu uso dois ônibus. Raramente eu consigo pegar um lugar em algum desses ônibus, sempre lotado. Então é complicado, assim, bem... 33 mil viagens diárias de ônibus. Parece que tem um colapso para chegar no centro. Se eu tivesse a opção de sair da minha casa e pegar a minha bicicleta e ir trabalhar de bicicleta, entendeu? Mas eu não tenho essa opção. As bicicletas, né? Dos ciclofaixas, é uma das iniciativas que a gente tem que tomar para enfrentar o problema da mobilidade urbana em Porto Alegre. E aí a gente está esperando melhoria, né? Esperando melhoria, né? Com certeza. Agora, tem que repensar um pouco a organização da cidade, a estruturação da cidade. Vou fazer um desenho aqui para mostrar para vocês aqui. O mapa de Porto Alegre é mais ou menos isso aqui. O centro de Porto Alegre fica aqui. Tudo praticamente convergindo para cá, ó. Terceira perimetral. Você tem que fazer um anel rodo-ferroviário. Isso aqui seria o triângulo hoje, lá na Brasil, até a entrada da Lomba do Pinheiro. E aí você pode organizar o trânsito se conectando a partir desse anel. De fazer isso aqui de metrô agora e fazer isso aqui aeromóvel. As estações do metrô, as estações de um aeromóvel, pode ser uma forma de organização da cidade. Você tira um pouco essa lógica de que a gente tem que estar sempre se movimentando direção ao centro. E nesse contexto aqui que entram também as ciclovias. O resultado de tudo isso aqui é uma espécie de uma reengenharia na cidade. O governo federal é parceiro nosso para resolver o problema da cidade de uma das principais capitais do país. É uma boa ideia. É a primeira explicação que eu vejo que pode realmente dar certo. Porque às vezes a gente conversando com as pessoas, sei que a gente vê qual é o interesse deles. Olhando no olho, como se diz, né? Estou muito feliz em poder recebê-los aqui. E poder conversar sobre um tema tão importante para o futuro de Porto Alegre, né? Para os nossos filhos e netos. Obrigado por nos visitar. Vila é um homem competente Pai de família é um cara exemplar Leva no peito uma paixão palpitante Tem cabeça de engenheiro e coração de militante Vila na vila, vila, vila lá Quero vila para a cidade melhorar Vila na rua, vila, vila lá É o prefeito de verdade E eu quero chamar Chama o Vila! Metrópolis como Porto Alegre Não só devem ter, ou merecem ter metrópolis Os projetos para melhorar o trânsito, o transporte público e a circulação de todos em Porto Alegre Não podem ser feitos sozinhos pela prefeitura Para que esses projetos se concretizem Eles precisam dos recursos e do apoio do governo federal Vamos realizar as obras necessárias para Porto Alegre voltar a andar para frente Como o metrô que tanto precisamos Olhe o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo É nem que fosse o meu corpo Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre onde jamais passarei Há tanta esquina esquisita Há tanta nuança de paredes Há tanta moça bonita nas ruas que não andei E há uma rua encantada que nem sonho sonhei Quando eu for um dia desses Poeira ou folha levada No vento da madrugada Serei um pouco do nada Invisível Delicioso Que faz com que o teu ar Pareça mais um olhar Suave mistério amoroso Cidade de meu andar Desde já tão longo andar E talvez de meu repouso Coligação Partido Social Liberal e Partido Social Democrata Cristão Renova Porto Alegre O prefeito tem que ter o comando da educação, da saúde e da segurança da cidade Vamos ampliar as creches comunitárias e as escolas infantis Teremos unidades básicas de saúde e delegacias de polícia em todos os bairros Teremos duas rodoviárias de ônibus da Grande Porto Alegre para retirá-los de dentro da cidade Uma junto à estação do trem Zurb no aeroporto Salgado Filho E outra junto ao campus da URGS Interligada ao aeromóvel Desafogando as ruas da nossa cidade Faremos o aeromóvel sob arroio de dilúvio e as ciclovias Instalaremos a linha do catamarã ligando o centro aos bairros Tristeza, Ipanema, Ponta Grossa, Belém Novo e Lami Com a passagem integrada aos ônibus Conheça agora o meu vice-prefeito Sou formado em administração de empresa, especialista em edificações Cursei em engenharia civil Sou músico corretor de imóveis E trabalho há mais de 30 anos na Secretaria de Planejamento Municipal Vamos planejar a cidade de Porto Alegre para 2050 Diminuir os CCs Reorganizar o horário do servidor público municipal E valorizar-o através de um plano de carreira justo Vamos também criar a primeira escola municipal de música e teatro de Porto Alegre Vamos juntos avançar para uma nova realidade Onde todos possam ter uma vida com mais educação, segurança e saúde Vem com a gente Não esquece, dia 7, vote 17 Não esquece, dia 7, vote 17 Vamos mostrar a vida como ela é O problema é que ele bebe demais e aí quando ele bebe ele fica muito agressivo Eu fiquei o dia inteiro envolvida com isso lá no Palácio da Polícia O atendimento foi bastante demorado E saí da minha própria casa e dormi no meio do lixo com as crianças Para poder deixar ele dentro de casa Só pude entrar para dentro de casa E só o oficial de justiça veio e tirou ele A violência contra as mulheres cresce Em Porto Alegre temos somente uma delegacia da mulher Com apenas 3 funcionárias e apenas uma casa-abrigo É preciso combater a violência machista que cresce a cada dia Lembrando que nesta realidade as mulheres pobres e negras estão mais desprotegidas Enquanto isso, a lei Maria da Penha que completou 6 anos Não é aplicada como deveria por falta de investimento O município tem que assumir a proteção às mulheres Deve construir centros especializados para vítimas da violência machista e casas-abrigo Melhorar as condições de vida das famílias com saúde e educação de qualidade Além disso, tem que exigir dos governos federal e estadual delegacias da mulher Também estamos juntos na luta pela descriminalização do aborto Tá cansado de promessa? Acesse nosso blog e venha conhecer o nosso comitê de campanha Agora é Érico 16 Agora é Roberto Neles Nós do PSOL temos imenso orgulho da nossa aliança de esquerda com o PCB Diferente dos acordos eleitoreiros e sem princípios A nossa aliança foi construída nas lutas sociais em defesa dos interesses do povo Agora vocês vão conhecer a nossa candidata vice-prefeita Professora Goretti Grossi Sou professora, atleta máster e luto nos movimentos sociais Tenho como referência a vida de Olga Benário e Luiz Carlos Prestes O PCB e o PSOL estão juntos nesta aliança de esquerda Uma aliança anticapitalista para além das eleições Goretti Grossi vice e agora é Roberto Neles Eu sou o Roberto Robaima, candidato do PSOL e do PCB Estas são algumas das nossas propostas que nós estamos apresentando nesta campanha eleitoral Primeiro, o corte de 70% dos cargos de confiança A realização de concursos públicos para professores e profissionais da saúde A melhoria no atendimento dos postos de saúde, abrindo à noite e nos finais de semana E impedir o aumento abusivo das tarifas de ônibus Além do investimento pesado em habitação, esporte e cultura Nosso programa defende, sobretudo, que o dinheiro dos seus impostos não vá mais para sustentar as empresas privadas Como ocorre no Brasil e infelizmente também em nossa cidade Por uma Porto Alegre para o povo, pedimos o teu voto Agora é Roberto Neles Agora é Roberto Neles Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade Chegou a hora que a gente esperou Levanta Porto Alegre, o sol já levantou E eu vou de Manuela porque eu estou cansado dessa mesmice Propostas que ela tem são ótimas Manuela tem essa cara nova que a cidade está precisando Eu acho que ela tem tudo para ser uma grande perfeita e eu vou votar nela A pesquisa Ibope, publicada no jornal Zero Hora, mostra o que se vê nas ruas Chegou a hora, Manuela lidera no primeiro turno e vence no segundo Chegou a hora do nosso povo ser valorizado Chegou a hora da educação pública ser de verdade Chegou a hora de usar tecnologia e não papel Chegou a hora de dizer que governo é por quatro anos e não por quatro meses Manu, Manu, Manuela Agora é 65, prefeita Manuela Mais de 270 mil votos Quatro anos depois, quase meio milhão de votos Três vezes escolhida uma das melhores parlamentares do país 380 milhões de reais para o Rio Grande como coordenadora da bancada gaúcha Vice-líder do governo federal no Congresso Presidenta da Frente Parlamentar do Esporte Ajudou a trazer a Copa e as Olimpíadas para o Brasil Escolhida um dos líderes mundiais do futuro pelo jornal inglês The Independent Estudou gestão pública em Harvard e saúde e transporte na Holanda Manuela, preparada para ser a primeira prefeita de Porto Alegre A saúde da cidade está triste Porque se for depender de um posto de saúde para te tratar Tu sofre Vai às 5 horas da manhã para tirar a ficha Esgotou a ficha, volta outro dia Faz quatro anos que eu estou esperando O geliatra, aquele dos ossos Faz quatro anos no posto Porto Alegre Hospitais com alta tecnologia Universidades com pesquisadores de fama internacional Médicos de primeiro mundo Centro de referência para tratamento e transplantes de alta complexidade Em uma cidade que tem tudo isso Por que será que tanta gente reclama da saúde? Pessoas do Brasil inteiro Vem a Porto Alegre fazer tratamento médico de alta complexidade Mas ao mesmo tempo Em muitos lugares, como aqui na Vila Cruzeiro A atenção básica à saúde é precária Sou dia 23 de sete de 53 Dá 60, né? O ano que vem, se Deus quiser, né? Tenho rematismo, nem que dói Mas a gente se afomenta, né? Problema de coluna que eu tenho sério Vão no posto pegar um remédio, não tem Vão no outro, não tem Tu tem que sair às quatro horas da manhã Ou mais cedo aí, né? Ah, não Um baita de uma fila lá Chega lá, é tal, tanto Daí tu conta assim lá, volta pra casa Faz ó, ó que eu não vou a mente Disseram assim que depois dos 60 tem ficha a hora que quer Agora vou esperar, agora falta a boca Tô com 59, 60 Quando chegar aos 60, aí eu vou lá no médico Tem que ter carinho pelas pessoas Se não tem carinho, não tem amor 75 mil pessoas esperam por consultas especializadas na rede pública de Porto Alegre É para elas que vamos fazer a Porto Alegre da inovação e da igualdade Quem usa postos de saúde sabe o que é passar horas na fila Por que não uma central de marcação de consultas por telefone? Por que ainda não informatizaram todo o sistema SUS de Porto Alegre? Se isso já existe em Curitiba, Goiânia e Canoas, Porto Alegre também pode ter Eu não me conformo com problemas que passam eleição, vêm eleição e não mudam Eu acredito que dá sim pra melhorar o sistema de saúde Por isso vou levar para a prefeitura gente com novas ideias Que podem apresentar soluções inovadoras para a saúde e para a educação Nossa cidade é moderna e tem gente capaz Mas a gestão não aproveita isso Cidade Inteligente investe na prevenção O Ministério da Saúde recomenda que Porto Alegre tenha no mínimo 300 equipes de saúde da família Mas até hoje tem somente 126 Com apenas 7,5% do orçamento da saúde Dá para aumentar para 300 as equipes de saúde da família Isso ajuda a desafogar todo o sistema Fazer isso é parte do programa de governo da Manuela Chegou a hora da informatização do atendimento Da central de marcação de consultas Do fim das filas e das fichas Saiba mais nos comitês, nas redes e nas ruas São as pessoas com menos renda as que mais precisam dos serviços da prefeitura Cuidar melhor da saúde e da educação é o primeiro passo para termos uma cidade com mais igualdade Mano, 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 Manoela Chegou a inovação Chegou a hora dela Mano, 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 Manoela Chegou a igualdade Chegou a hora dela Mano, Mano, Manoela Agora é meia cinco Prefeita Manoela Começa agora o programa da coligação Porto Alegre para todos Um programa onde o importante são as pessoas Vambert, cidadão de Porto Alegre Alguém como a gente, que vive a cidade real A cidade das pessoas Homem de fé, pai de família Tem um amor especial pelas crianças Uma das grandes causas de sua vida Já morou no abrigo João Paulo II, ali no Partenon E ajudou a cuidar de menores carentes Vambert, professor Dá aula na PUC, mestre e doutor em Direito Já formou diversos alunos Vambert, advogado e intelectual Tem escritório no centro Já publicou dois livros jurídicos E deu conferências no Brasil e no mundo Vambert, gestor Fundou a escola de governo Presidiu ainda a Fundação de Recursos Humanos E criou a Escola do Bem Comum da Diocese de Porto Alegre Vambert, o candidato do PSDB À Prefeitura de Porto Alegre O candidato das pessoas Das pessoas em primeiro lugar Vambert, 45 O Vambert reúne três competências Que vão fazer dele um grande prefeito Competência de gestor De professor E de advogado Possuem qualidades que são muito necessárias Ao mundo político de hoje Lealdade aos seus princípios Atitude em relação às pessoas Experiência em relação àqueles que mais precisam Vambert também tem uma grande capacidade De colocar ideias em prática Porque isso está no DNA das gestões do PSDB E pode fazer parte da realidade dos porto-alegrenses Vambert, 45 em Porto Alegre Com as pessoas em primeiro lugar 45! Eu sou um cidadão igual a você E me preparei para ser prefeito de Porto Alegre Estou aqui em nome do PSDB e do PRP Em nome de um jeito de governar Da social-democracia brasileira Que deu certo nos municípios Nos estados e no país Mas estou aqui principalmente Porque quero uma cidade melhor para os meus filhos Para a minha família E para todos os porto-alegrenses Sou candidato a prefeito Porque não aceito que os pobres Sejam jogados de um hospital para o outro Em busca de atendimento Porque também sofro quando vejo Uma criança abandonada e vítima do tráfico Porque também tenho medo Quando passo pelas ruas escuras da cidade Porque também me irrito com a burocracia Para se conseguir um documento na prefeitura Quero uma cidade da eficiência E não da demora Da prática e não da teoria Uma Porto Alegre das pessoas E não dos mesmos de sempre Fortunati que apoia Tarso Que apoia Dilma Que apoia Vila Que é do PT Manuela que apoia Tarso Que apoia Dilma Que apoia Vila Que é do PT Do PT que é apoiado por Fortunati Por Manuela Por Vila Que é do PT Do PT que já governou Porto Alegre Com apoio da Manuela Do Vila do Fortunati Do PT que governa o Estado e o País Com apoio do Fortunati Da Manuela do Vila Um que apoia o outro Que apoia o outro Que apoia o outro Que apoia o outro Cansei Três candidatos A mesma proposta política A mesmice do petismo Chegou a hora de dar uma chance Para a verdadeira novidade Desta eleição A novidade de sonhar e acontecer Vambert Prefeito Do PSDB Pelo respeito à democracia Aos valores da família E à liberdade Vambert Prefeito As pessoas em primeiro lugar Vote 45 Vote Vambert Porto Alegre Coligação por amor A Porto Alegre 3 de setembro de 2012 Está no ar O programa Fortunati 12 Atenção Porto Alegre Olha só Fortunati É um dos três prefeitos Com melhor avaliação Do Brasil E você sabe Qual é o índice De aprovação Do governo Fortunati Aqui na nossa cidade 89% De aprovação Fica de olho no programa Melhorou E vai melhorar Oi Porto Alegre Seja bem-vindo Ao programa Fortunati 12 Você já sabe Eu falo sobre tudo O que melhorou Em Porto Alegre E eu De tudo o que vai melhorar Eu não nasci em Porto Alegre Me tornei Porto Alegrense Estudei aqui Trabalhei aqui Militei aqui Me elegi aqui Construí minha vida aqui Porto Alegre Passou a ser a minha casa Hoje vamos falar Sobre ter uma casa Para morar Mais do que isso Ter uma casa Para poder ser feliz Na vida Com Fortunati e Fogaça Mais de 6 mil famílias Tiveram acesso A uma casa para morar Através da prefeitura Só nos últimos Dois anos Foram 2.800 São ações Como o bônus moradia E os loteamentos populares Como o Chocolatão 181 famílias Foram transferidas Em maio do ano passado Da antiga Chocolatão A vida lá no centro Era tão difícil Que nem merecia Ser chamada de vida Mas isso mudou Hoje você vai conhecer A nova Chocolatão Loteamento elogiado Pela ONU A dona Elisabeth Que mora lá Recebeu o prefeito Fortunati Para uma visita Olá Beth Como é que estamos? Tudo bom? Bem Tudo bom lhe ver Como é que está a nova casa? Está bem Está bem? Está bonita E como é que está a filharada? Estou bem Maravilhoso 13 filhos e 10 netos É E como é que está a creche aqui? Aqui está bem Esse é o Vitor, Gabriel Esse que está na creche Vem cá E tu que está na creche, cara? É tu? E gosta da creche? Lá para as crianças e para a escola O meu marido pegava os carrinhos de papel Que nós puxávamos no centro Colocava eles dentro Levava até a saída da vila Para ele não se sujar E não se molhar O senhor esteve lá O senhor viu a nossa Pecaridade, né? Era realmente uma situação sub-humana Muito, muito vergonhosa Agora eles não têm mais piso Tudo asfaltado Não tem piso Isso é bom Comparar o passado com o presente Perceber que o presente É muito melhor do que o passado Isso é verdade E quando a senhora veio aqui para morar Quando a senhora entrou Disse essa casa é minha casa Eu senti que no dia que a casa era minha Quando o senhor cortou a fita junto comigo Eu tenho 49 anos É a primeira casa que eu tenho no menor Primeira? Isso dá segurança? Dá Agora a gente chega na loja Compra Ah, onde tu mora? Lá na Protasio Alves 9091 Agora eu tenho um endereço Isso me deixa muito feliz Porque as obras só valem a pena Se elas vão mudarem a vida das pessoas E esta obra mudou a vida das pessoas Dando a elas não só um presente melhor Como especialmente a possibilidade de terem um futuro melhor Para os filhos, para os netos Para as próximas gerações A Vila Nazaré vai sumir E nós vamos explicar Por que isso é bom para quem ainda vive lá 1.237 famílias Vão ter uma casa nova Com dignidade E irão se mudar para dois novos locais Rua Senhor do Bom Fim, no Sarandi E Rua Irmão Maristas No bairro Mário Quintana O problema da Nazaré É o mesmo de outros lugares Como a Vila Dique Como era na antiga Chocolatão Um lugar sem as mínimas condições Além disso, com a ampliação do aeroporto Passou a ser também uma zona de insegurança Os novos locais vão garantir Muito mais qualidade de vida E tem uma coisa As casas na Vila Nazaré São irregulares A partir de agora Você realmente vai ter uma casa no seu nome Para a sua família Uma vida nova Aqui, no Conjunto Habitacional Porto Novo Até o momento 922 famílias da antiga Vila Dique Já foram reassentadas De um total de 1.476 Eu estou aqui com o Val Tair Que já é dono de uma loja Aqui no Porto Novo Então, Val Tair Como é que está a tua vida aqui agora? Muito bom Estou muito feliz Melhorou Aqui nós temos asfalto Sanamento básico Infraestrutura Temos creche Temos posto de saúde Praça Vamos inaugurar um colégio Daqui mais uns dias Muito boa A vida aqui é muito boa Muito melhor do que lá Onde nós estávamos antes E o cuidado é tanto Que 20 casas Serão adaptadas Para pessoas com deficiência E necessidades especiais Aqui na Avenida Tronco As obras da duplicação Já começaram Essas obras vão garantir Mais mobilidade Para o trânsito da região Para a Copa de 2014 E para o dia a dia da cidade Mas também vão transformar A vida de mais de 1.450 famílias Isso me emociona muito Foi aqui na Vila Tronco Que lá nos anos 70 Eu comecei meu trabalho voluntário E hoje como prefeito Tenho a oportunidade De criar as condições Para que mais pessoas daqui Vivam melhor Nós vamos entrar na casa O que que acontece? Enche a minha casa d'água Enche tudo? Aham Enche Porque está aqui ó Está tudo Que eu botei jornal É só estar uma chuvinha Que isso aqui Fica totalmente inundado Sim Fica E aí está contente Que vai ganhar a nova casa? Claro, como que não Estou muito feliz Por poder sair daqui Vai ser uma casa Para o seu filho e a esposa Sim E uma para mim E uma para a senhora Sim Então é isso que vale a pena É verdade Quer dizer A importância da obra A gente As pessoas só veem a obra lá na frente É com certeza E não se dão conta que Na verdade A Vila Tronco Ela vai possibilitar Que a senhora Sim E outras 1.400 famílias Com certeza Possam viver muito melhor Assim seja Porque eu já sou uma pessoa idosa Eu quero estar em um lugar Bem quentinho Bem sequinho Seguro Bem seguro Bem na minha velhice Eu estar tranquila Bom dia Nos próximos 4 anos No governo Fortunati Mais 10 mil famílias Terão acesso A novas moradias populares E outras 10 mil residências Serão legalizadas Como escritório De regularização fundiária E urbanização Melhorou 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 Vai melhorar Minha Casa Minha Vida Você sabe Este é o programa Do Governo Federal E o Governo Fortunati É parceiro do Minha Casa Minha Vida O Governo Fortunati Sabe buscar recursos federais E ajudou tanto Quem quer casa Quanto quem constrói as casas Mais de 9 mil moradias Já foram liberadas Para a construção E quase 4 mil Já foram entregues Para os próximos 4 anos Vamos continuar com esse trabalho Beneficiando quem mais precisa Outra questão importante na cidade É a regularização das residências A Prefeitura trabalha na legalização de casas Que tem problemas de documentação Mas precisamos fazer mais Com o escritório de regularização fundiária E urbanização Proposta para o meu próximo mandato A meta é legalizar 10 mil imóveis em 4 anos Fazer mais, fazer melhor Fazer com todos, com todos nós Um e dois, pra confirmar Porto alegrou e vai Porto alegrar Vou de doze, Fortunati Melhorou, vai melhorar Com Melo e Fortunati Todos nós vamos lá Fazer mais, fazer melhor Fazer com todos Fortunati 12 A valorização da mulher tem sido uma característica do meu governo 30% das vagas de projetos ou programas habitacionais São reservados às mulheres que são chefes de família Os contratos têm sido elaborados primeiramente em nome das mulheres A casa sai em nome delas Antigamente as mulheres eram chamadas de donas de casa Hoje elas são realmente donas Da casa de toda a família Fortunati cresce 6 pontos no Ibope Lidera a Vox Populi E lidera a Datafolha Melhorou e vai melhorar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL